E aí, Marcos? Tudo bom, Tiaguinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer imenso falar com você, com todo mundo aí da cultura. Rapaz, prazer é nosso receber você mais uma vez aqui, que tá sempre com a gente nessa parceria fantástica. Rapaz, coisa boa, viu? E aí, Tiaguinho? Eu tava te vendo falar que você é a cara do meu tio Fernando. Você é? Mas é a cara, a cara. O que é isso aí? Você é a cara do meu tio Fernando e você tem o nome do meu outro tio, que é Marcos. Mas quem sabe a gente não é meio parente, a gente não tá sabendo, né? Estamos em família, estamos em família. Estamos em família. Clima familiar. A gente já sabe que a gente tem sempre um sósia, porém a gente não sabe, né? Exato. E já aconteceu de encontrar um rapaz, baterista, aliás, eu sou baterista também. Ah, que legal. O dia que eu encontrei esse rapaz tocando no show, eu falei, não, o que eu tô fazendo sentado lá? E o cara também era batera? Batera também. Caramba. Rapaz, mas idêntico a cópia, viu? Tem que torcer pra ele não fazer besteira, só isso. O resto... E se não, já viu, né? Mas só pra mim aqui, rapaz. Tiaguinho, tudo certo com você? Tudo beleza, rapaz? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Coisa boa. Na medida do possível, tudo bem. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, rapaz, mais uma vez eu falei, é um prazer ter você aqui. O pessoal do fã clube já tava aqui naquela expectativa, naquela euforia toda. Poxa, cadê o Tiaguinho? Cadê o Tiaguinho? O fã clube Império TH, o pessoal de Uberlândia. Manda um abraço pra esse pessoal aí. Um beijo pra todo mundo da galera do Império TH, pra todo mundo de Uberlândia, né? Que me recebe tão bem quando eu vou aí, tanto nos shows, quanto no hotel, enfim, nas rádios. Onde eu passo, eu só recebo carinho aí desse povo de Uberlândia. Dessa cidade que eu tenho um carinho muito... Ó, meu pai comentou aqui na live aqui, ó. Realmente, a cara do Fernando. Aí, já mandou, tá vendo? Aí, coisa boa. Manda um abraço pro seu pai e pro currinho aí, viu? Pois é, você falou da sua passagem aqui em Uberlândia. Você já esteve aqui no Praia Clube, né? Você fez um show aí no Praia Clube. Inclusive, também, você participou aqui com a gente, naquele projeto que a Cultura FM fez, Cultura no Bairro. Não sei se você se recorda, que teve aí, foi no centro, inclusive, teve mais de 18 mil pessoas. Queria que você falasse dessa sua participação, o que você sentiu no dia, como é que foi isso aí pra você? Cara, foi um show inesquecível, porque eu lembro que eu fiz um show em Uberaba antes, no mesmo dia, e eu passei mal no show de Uberaba, minha pressão subiu. E eu falei, e agora pra fazer o de Uberlândia? Eu lembro que ficou até um impasse pra ver se eu ia ou não ia. Tive que tomar um remédio pra minha pressão baixar, subi no palco naquela guerra, mas foi um dia inesquecível, porque já era o final da festa, eles estavam fazendo a festa já há algumas horas, né? Começou de um dia a festa. E tem os pré-shows, né? É. E, pô, quando eu subi no palco, o povo me deu uma força danada, assim, pra... É muito louco isso. Tem vários shows que eu já fiz de não estar bem de saúde. Quando sobe no palco, tudo passa, tudo melhora. E esse dia aí, em Uberlândia, na festa de vocês da cultura, foi um dia, assim, memorável pra caramba. E que eu tive força pra isso. Eu lembro que depois disso eu cheguei em São Paulo porque eu ia internar dois dias, sabe? Nem parecia que era o cara que tava fazendo show com vocês naquele dia. Então, foi um show que eu guardo com carinho no meu coração, porque a galera me deu bastante força mesmo pra eu poder subir no palco ali e cantar. Maravilha. Essa troca de energia é sempre importante, né, Tiaguinho? Isso aí supera qualquer obstáculo, né? A gente sente essa reciprocidade. Isso é muito bacana, né? E é isso que mais me faz falta hoje, Marcos, porque... É verdade. É, cantar é o que me move, sabe? É o que me dá energia. Eu tava conversando isso com o Belo ontem, inclusive. A gente falando sobre essa falta de ser a gente, né, cara? Que a gente não tá a gente há um ano. Que a gente não tem essa força, né? Do povo. A nossa força, ela vem total do povo. A gente faz música, mas a gente recebe de volta algo que não dá pra explicar nos shows. E não contar com isso tá sendo bastante difícil. E como é que você tá lidando com isso? O que você pensa sobre isso? Você acha que vai ter um tempo mais rápido? A gente vai conseguir reverter essa situação o mais rápido possível? O que você pensa, Tiaguinho? É importante a sua opinião. Pois é, eu penso que eu não vejo a hora disso acontecer, mas não tenho previsão. Isso é algo que é angustiante pra mim, pra toda a minha equipe, pra todo mundo que vive de música. E a visão que eu tenho hoje, a opinião que eu tenho hoje, é que o entretenimento tem que ser levado mais a sério. A nossa profissão é uma profissão que sustenta muitas famílias. Sim. São milhões de famílias envolvidas nisso. Óbvio que a gente tem noção de que a prioridade é a saúde e que é um momento que não tem como fazer grandes aglomerações. Isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê protocolo pra futebol, a gente vê protocolo pra um monte de coisa. E pro entretenimento não foi visto nada, né? Sim. Nem subsídio, nem nada. Nem ajuda, não tem ajuda nenhuma. Nós somos o primeiro segmento a parar e a gente vai ser o último a voltar. Então, é algo bastante triste pra gente, além das perdas que a gente tá tendo de pessoas do meio que, né, que patiram com essa doença, a gente vai ver muitos artistas com bastante dificuldade pra retomar a carreira, muitos músicos com dificuldade pra continuar a profissão. Então, é um momento bem delicado. Verdade. Ô Thiaguinho, antes da gente entrar aqui no assunto do seu novo DVD infinito, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Muita gente sabe que hoje nas redes sociais, na internet, o pessoal vê a discografia, a biografia do artista. Mas, vale perguntar, o Thiaguinho, como começou essa veia musical no Thiaguinho? Influência familiar ou o que que foi? O que que motivou o Thiaguinho a ser cantor? Como é que começou a tua história? Ah, primeiro, é algo divino mesmo, é algo que eu não consigo explicar muito, porque desde criança sempre gostei de música. Música sempre me chamou a atenção. Óbvio que minha casa sempre foi uma casa musical, né? Meus pais sempre gostavam muito de música, minha mãe cantava na igreja, disputou festivais quando era mais jovem, depois cantava na igreja e eu sempre acompanhei também ela nos ensaios da igreja. E a gente também fortaleceu esse meu amor por música, né? Meu pai também sempre gostou de ouvir música e de música popular brasileira, inclusive, o que enriqueceu a minha infância, porque eu cresci fuçando nos discos deles, né? Então, eu não tinha gosto musical de criança. Eu gostava de Tim Maia, eu gostava de Emílio Santiago, eu gostava de Roupa Nova. Tem diversificado. Exatamente, então é algo que me deixou muito dentro dessa atmosfera musical. E aí, eu comecei a desenvolver um interesse maior por ser músico mesmo, não só de gostar de música, mas de ser músico. Então, com 12 anos, eu entrei na aula de violão, junto com o professor Carlinhos, depois eu fiz aula com o professor Irvê, que tocava na missa, e aí eu comecei a tocar na missa, junto com o meu professor. Então, a minha primeira influência musical é a música da igreja. E aí, depois disso, com toda essa bagagem que eu já tinha em casa de ouvir música, eu comecei a ouvir os grupos da década de 90. Eu sou de 83, então eu tinha 95, 96 ali. Foi quando estourou, só para contrariar, inclusive de Uberlândia, que eu... Toda a minha irreverência... Dois! Alexandre, ao Fernando, João, Dona Badia, toda essa família maravilhosa que me recebe com tanto carinho quando eu vou aí. São amigos, amigos que eu tenho aí hoje. É verdade. São amigos, mas sempre foram referência para mim. Raça Negra, o próprio Exalta, que depois eu vim fazer parte, Arte Popular, Catinguelê, Soweto, os Travessos. Então, quando eu vi essa galera cantando, aí eu me apaixonei por pagode e eu senti que era aquilo que Deus tinha me mandado fazer na terra, sabe? Quando você olha... E falou, esse é para mim. É, cara, eu vi o Cavaquinho pela primeira vez, eu tinha 14 anos, numa roda de samba em Sorocaba. Eu olhei o Cavaquinho, eu fiquei hipnotizado. Eu falei, é isso, eu quero ser pagodeiro. Coloquei isso na minha cabeça, comecei a pesquisar, comecei a comprar CD e aprender a tocar Cavaquinho sozinho, na marra. E, dali para frente, eu não fiz outra coisa na minha vida, a não ser pensar em pagode. Tanto é que eu dei um salto, assim, de 14 anos de apresentar com a Cavaquinho, para com 19 ser vocalista do Exalta. São cinco anos só de olhar o Cavaquinho e fazer parte de um dos maiores grupos da história do samba. E foi muito bacana mesmo. Na questão de música internacional, o que que te influencia, o que que você pega como exemplo? O que que o Tiaguinho gosta do cenário internacional? A música internacional me influencia bastante também. Eu gosto muito da música negra americana, né? O R&B, principalmente, o Rhythm & Blues, é algo que influencia diretamente nas minhas melodias. Eu comecei a curtir, de fato, o R&B quando eu entrei no Exalta. O Pericles é muito fã de R&B e isso é nítido no modo dele cantar, né? E aí, depois, eu fiquei amigo do Rodriguinho, que é outro cara que é meu irmão, mas também era uma referência para mim. E o Rodriguinho também é outro cara que é influenciado demais pela música negra americana. E aí, a partir daí, eu comecei a ouvir muito. Boyz II Man, Brian McKnight, Steve Wonder, Usher, enfim. Justin Timberlake. Coisas que você escuta na minha música, a influência desses artistas. E são artistas que me influenciam até hoje. Não só eles, eu sou um cara que gosta muito de pesquisar música. Gosto de mesclar isso na minha música, tanto na maneira de cantar, com melismas. Com esse sentimento que o negro americano tem mesmo cantando, que é algo bonito de se ver. E gosto muito da música gospel americana também, com o Fred Hammond, com o Kirk Franklin. Enfim, tem vários artistas, Marvin Sapp, vários artistas que me influenciam bastante também. Rapaz, o Kirk Franklin, ele é fantástico, fantástico. Ou seja, você faz seu trabalho com bastante excelência. A gente vê que você tem uma variedade de estilos musicais muito bacana mesmo, entendeu? Parabéns pelo seu trabalho. Falando do infinito, grandes parcerias. Bruno Marrone, Alexandre Pires. Quem mais estava aí nesse bolo gostoso aí? Bom, Minas Gerais bem representada demais no meu álbum, né? É, vou começar com o Alexandre, que ter o Alexandre participando do meu álbum foi algo que era uma vontade grande que eu tinha, porque eu já tinha tido o Alexandre no meu primeiro álbum, que foi no Ousar de Alegria, lá em 2012, mas o Alexandre tocou Cavaco nesse álbum, né? O Alexandre é um músico sensacional, faz de fundo. Toca vários instrumentos, rapaz, né? Um dia eu vi o ensaio dele, que ele fez aqui o DVD em casa, rapaz, eu tava lá, eu fiquei olhando pra ele assim, fez gênero, aí toca de tudo. Não, aquele ali é, ele é dentro, ele mora dentro da música. Verdade. E aí ter o Alexandre comigo foi surreal, ele cantou comigo que saudade, uma música que eu fiz em 2005, foi gravada pelo Exalta naquela ocasião e regravamos, ficou linda. O Alexandre sempre foi uma referência pra mim, sempre foi o cara que eu queria ser quando eu era moleque, falo isso em todos os lugares e ele sabe muito bem disso. Tem também, falando ainda de Minas Gerais, tem a Mariana Rios, que é de Araxá, né? Sim. E que participou comigo em Viver, Sentir, mais uma vez, né? Viver, Sentir, uma música que nós gravamos em 2010. No Exalta Samba 25 anos. Exatamente. Lá no Morumbi, né? Foi no Parque Antártica na ocasião. Parque Antártica, que hoje é aliás parque. Exatamente. E foi a música mais tocada de 2010. Virou um clássico na minha vida, na vida da Mariana também. E aí quando eu tive a ideia de gravar esse álbum infinito, com essa intenção de mostrar como é o show e mostrar a minha história, eu senti, não podia ficar de fora. E aí a Mariana aceitou cantar comigo mais uma vez. O vídeo dessa música é maravilhoso, até porque a gente se conheceu nessa música em 2010, mas hoje em dia somos muito mais amigos, temos uma ligação muito forte. E a música e o vídeo ficou muito mais maduro, muito mais íntimo. E eu estou muito feliz com essa versão nova de Viver, Sentir. Tem também participação de Bruno e Marrone, que também tem a ver com Verlândia, né? Sim. Eu conheci o Bruno em Uberlândia, inclusive. Em Uberlândia, aqui. E aí o Bruno e Marrone participam comigo de... Estou indo embora também, uma música inédita. E que faz tempo que eu quero cantar com o Bruno e Marrone, porque a gente sempre se encontra pelo país. Eu sou muito fã da música, eu sou muito fã de Setanejo. Cresci no interior também. Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e cresci em Ponta Porana, interior do Mato Grosso do Sul. E a música Setanejo sempre fez parte da minha história. Então, sou fã pra caramba de Bruno e Marrone, faltava eu cantar com eles. O Bruno fez uma surpresa pra mim há dois anos atrás, cantando no meu aniversário. Um dia inesquecível. Foi uma retribuição também por esse carinho. E além desses três artistas, também tem a participação do Bruno, do Sorriso Maroto. É, Bruno, o Bruno também é fantástico. Pois é, representando o pagode dos anos 2000, né, cara? Eu também sou um representante do pagode dos anos 2000. E tenho um respeito muito grande pelo Sorriso. Tenho músicas minhas gravadas no Sorriso. E Céu e Fé é uma música que eu fiz com o Bruno. Ela foi gravada em 2008, né? Quando eu tava no Exalta ainda, mas... Quando eu tive a ideia de regravar essa música agora, eu falei, pô, agora chegou a hora da gente cantar junto. Porque eu e o Bruno, a gente não tinha cantado junto ainda, apesar de quase 20 anos de amizade. Chegou a hora agora. E a galera gostou bastante de me ver cantar com o Bruno, representando o Sorriso Maroto. E aí tem a participação do Pericles, que cantou comigo pra se desabafar nesse volume 1. E o Pericles tinha que estar. É o projeto mais importante da minha carreira. É um projeto onde eu conto a minha história. E não tem como eu contar a minha história sem o Pericles. É verdade, verdade. Você sabia que a Mariana falou que ela ficou reconhecida como cantora língua nacional depois que cantou essa música com você? Você tá vendo o tamanho da responsabilidade sua, né, rapaz? Pois é, cara. Eu fiquei muito feliz. Sempre fico muito feliz quando escuto isso da Mariana, que é uma cantora excepcional, atriz também, né? Muito, muito boa. E tem uma voz linda. E essa música fez com que as pessoas soubessem isso, né? Na verdade, o reconhecimento é ela que fez ser reconhecida, né? Mas é uma música que fez um barulho muito grande, que repercute até hoje. Que bom que a gente regravou ela pra dar uma sobrevida pra ela repercutir mais ainda, por mais tempo. Verdade, verdade. Vamos falar da música Era Uma Vez, que tá estourada em todas as rádios do Brasil, inclusive na Cultura FM, muito pedida. Igual eu falei no início, eu apresento aqui na Cultura FM de 8 da noite até as 9 o programa de samba e pagode, chama Resenha. E sempre, gente, manda... Cadê o Tiaguinho? Eu quero ouvir o Tiaguinho. O pessoal sempre participa e pede. Essa música tem a parceria do Dudu Borges e também do Gab. Fala dessa parceria pra gente aí. Pois é, Era Uma Vez, cara. Tô muito feliz com essa música. É a primeira música a tocar nas rádios do Brasil. Agradeço à Cultura FM por mais uma vez tocar a música minha. É uma música que eu fiz com o Dudu e com o Gab. O Gab, pra quem não sabe, é filho do Rodriguinho, o menino que eu vi desde o começo da música. Hoje é um dos grandes compositores. O Dudu Borges dispensa comentários, né, Dudu? Sim. Um grande produtor musical e compositor também. E que tem a ver com o Belândia também, né? Tem a ver com o Belândia também. Sim, sim, sim. Tô usando eles aí. O Belândia tá bem presente na minha vida, viu? Olha, isso é fantástico aí. Pois é, cara. O Belândia tá presente na sua vida e você tá na nossa. Que bom, que bom. É reciprocidade. Que bom. Você é nosso filho. Nós adotamos você. Obrigado, obrigado. Nós não abrimos mão de você. Por favor, por favor, que eu adoro isso aí. E aí, Era Uma Vez, vem puxando esse álbum. E hoje eu tô feliz pra caramba, porque Era Uma Vez, uma música que, mais de uma vez, mostra uma inovação no som, né? Uma música que mistura samba com jazz. Pois é. É, cara, eu gosto muito de trazer gêneros que eu gosto de ouvir pro meu som, fazer essa mistura. O Prateado, que é o meu produtor musical, o diretor musical, fez o arranjo dela e de todas as outras 37. É um álbum duplo, Marcos. Então, são 19 músicas nesse volume 1 e vão vir mais 19 músicas no volume 2. Então, o Prateado foi um monstro, mais uma vez, né? Mais uma vez sendo monstro, mas dessa vez eu fiquei assustado com a versatilidade, né? Com a diversidade de arranjos que ele tem. Ele é uma usina de ideias, né, cara? E Era Uma Vez foi um arranjo incrível. Eu só não tô realizado completamente com Era Uma Vez, porque eu ainda não ouvi o povo cantar. Quando eu ouvi o povo cantar Era Uma Vez, aí sim eu vou estar realizado 100% com ela. O pessoal já tá pedindo aqui pra você soltar o volume 2. Inclusive, a Lu Ribeiro, participando da live aqui, falou assim, vem morar em Uberlândia. Rápido, corre pra cá. Seria um prazer. Toda vez que eu vou em Uberlândia, eu comento isso, que Uberlândia tem muito a ver com Prudente, cara. Com a cidade que eu nasci. É uma cidade gostosa. Sempre que eu vou pra aí, eu tô sempre com os meninos, né? Sempre com o Fernando, com o Alexandre, com o João. E eles sempre me mostram, né? A cidade. Eu já fui em restaurante, já fui em barzinho, já vou muito na casa deles. Inclusive, mandar um beijão pro Fernando, porque eu tô morrendo de saudade dele. O Alexandre eu tive a oportunidade de encontrar na gravação do meu álbum, mas o Fernando a última vez que eu encontrei foi dia 15 de março, um dia antes do lockdown. O Fernando tava aqui em casa. E depois ele foi embora no dia 16, fechou tudo e a gente nunca mais se encontrou. Então, um beijão pro Fernando, pra toda a família filha que sempre me recebe bem. Com muito carinho, Fernando. Um breve vai acontecer esse reencontro aí. A gente vai estar, lógico, participando. Vocês vêm aqui na rádio aqui. A gente vai fazer uma super festa aqui. Ô, Tiago, então, da música Era Uma Vez, ela fala, né? Catei o violão do cara que tava no bar. Olhei pra cara dela e comecei a cantar. Me pega logo antes que eu pegue você. Essa é a hora de fazer acontecer. Isso é fato real mesmo? Como é que é essa história aí, rapaz? Quisera eu ter essa coragem desse personagem aí que chega num bar, pega o violão e sai cantando pra uma menina. É uma história imaginária. Mas eu sou muito feliz em poder compor, cara. Porque compor é um presente divino, né? Eu fico ouvindo as músicas e sempre que eu me deparo com algumas frases que me chamam a atenção, frases que eu fiz, né? Que eu escrevi. Eu falo, caramba, como é que eu pensei nisso, né? Essa é uma situação que eu não vivi. Como 90% das músicas que eu faço. Mas são situações que alguém pode viver, né? Ou que pode incentivar alguém a viver, por exemplo. Eu não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem de entrar num bar. Se bem que no começo da música fala mandei logo um shot pra tentar me soltar. E fui lá. Sempre, né? Um shot, não sei. Mas às vezes com cinco, talvez dá coragem. Comigo uns dez. Senão não funciona não, viu, Thiaguinho? Não funciona não. É, um shot assim, eu acho que uns três, quatro pra mim eu já ia ficar corajoso. Pois é. Eu tava falando aqui com o meu amigo ontem, que a gente troca de horário, né? O locutor que faz antes de mim, o Weber. Eu tava falando sobre isso mesmo. Porque eu tenho notado na música do Pagode hoje essa miscigenação de ritmos, a riqueza que tá tendo agora na melodia, nos instrumentais, a perfeição que tá esse negócio, entendeu? Então, sim, você realmente comprovou, né? Falando aí das suas influências musicais, a gente comprova isso tudo hoje vendo nas músicas. Agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente vê aí muitos grupos regravando sucesso lá dos anos 90, lembrando do pessoal que fez lá pra trás, lá, o Catinguelê, que loucura. Essa turma lá, velha guarda. O que você atribui a isso? Na sua opinião? O que você me diz? Cara, no meu caso... Hoje o pessoal, assim, de repente... Como é que eu vou colocar? Talvez não tá conseguindo ter aquela mesma pegada, ou aquela pegada ainda influencia? O que você me diz? A década de 90 é uma década muito rica pro pagode, né? No meu caso, eu fiz a gravação do Tadzinha, né? Eu comecei a fazer isso no Tadzinha. Era um projeto paralelo da minha carreira, né? Mas foi uma maneira de homenagear esses artistas e essa década que me influenciou diretamente pra ser quem eu sou. Depois fiz parte de um grupo que foi dessa década, né? Do Exalta, que surgiu no final dos anos 80, mas que fez sucesso, de fato. Começou a fazer sucesso nos anos 90. E no meu caso, foi uma homenagem mesmo. Até porque se você me pedir pra cantar uma música que não esteja no meu repertório e que não for uma música da minha carreira, me der um cavaquinho na mão, eu vou tocar só pra contrariar. Vou tocar Exalta, vou tocar Soeta. Raça. Raça Negra, é. Raça também. Vou tocar grupos que eu cresci ouvindo, né? Então, e é uma década que é muito rica musicalmente. Eu tava conversando isso com o Prateado na semana passada. O Prateado que é um dos responsáveis pelo sucesso do pagode dos anos 90 até hoje. Mas tem uma influência direta sendo produtor do Exalta, do Negritude, dos Travessos, do Belo, o grupo dele, o Sensação, o Que Loucura, que era o grupo dele, que ele era artista, né? No Que Loucura. Então, eu tava conversando com ele sobre isso. Ele falou, cara, os anos 90 tinham muitos grupos, né? E muitas músicas que as pessoas não lembram e que trazer essas músicas pra geração de agora, eu, enquanto Tiago, eu me sinto nessa responsa. Porque se daqui a 20 anos um grupo de pagode, em 2041, regravar músicas que eu gravei agora, em 2015, em 2016, eu vou ficar muito feliz, enquanto artista, de ver meninos... Mas isso vai acontecer, pode ter certeza. É, de ver meninos manter acesa a música, né? E é uma questão do samba mesmo, fazer isso. O samba, historicamente, tem isso, né? Eu lembro de quando eu era moleque, comprar um álbum do Reinaldo, nosso querido Príncipe do Pagode. Tem o Reinaldo? Eu chamava Pagode Pra Valer. Ali naquele álbum, eu conheci várias canções que, se o Reinaldo não tivesse gravado, elas não teriam chegado até mim. a qualidade que eu tinha. Para você ter uma ideia, não te cortando, para você ter uma ideia, esses dias eu estava com o pessoal reunido, não estava fazendo aglomeração, não, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Só assim, passei em casa de colega meu, e a molecadinha lá dos seus 14, 15 anos, rapaz, o que eles estavam cantando? Não sei se você vai lembrar. Feliz aniversário do Ronaldo e os Barcelos. Aí, Ronaldo e os Barcelos. Gente! Ronaldo e os Barcelos participou agora do The Voice, junto com a Dona Badia. Eu falei, gente, mas vocês não eram nascidos praticamente? Não, mas essa música é do Carvalho, a gente canta assim, a gente traz para a gente, você vê como é que realmente está na essência. Foi riquíssimo esse ano de 90, né, rapaz? Muita música, um sucesso atrás do outro. Grupos fantásticos de Sami Pagode. O que é bom não morre, Tiaguinho, não morre. Vai ficar aí, perpetuando, perpetuando o resto da vida. Não morre, não morre. E outra, eu acho que também tem a ver com a... Com o tempo também, sabe? A gente... Eu tenho mais... Eu tenho 38, né? Então, assim, a nossa galera... Eu creio que você tenha uma idade parecida comigo, pelo menos da mesma geração. A nossa galera já está saudosista, né? Já está querendo falar... Ah, no meu tempo... No meu tempo... Eu estou um pouquinho mais, viu? Ah, é? Estava conservadíssimo. Um pouquinho. No meu tempo, aquela música... Então, quando a gente fala no meu tempo, a gente volta lá para os anos 90, né, cara? Mas sem esquecer de todos os outros anos, todas as outras décadas que foram também importantes para caramba para o samba. É. É isso aí. Tiaguinho, muito obrigado por você participar com a gente aqui. Entendeu? Foi muito importante, muito bacana. A gente deseja sucesso para você sempre. Vida longa. A Cultura FM é a tua casa. Entendeu? Obrigado. Sempre que estiver aqui em Uberlândia, dá uma passadinha aqui. Vem tomar um café conosco. Deixa um recado para os teus fãs aqui de Uberlândia. Eu só tenho a agradecer esse papo com você. Vou falar aqui, gente, né? Vou abrir o coração. Sou teu fã, sim. Obrigado, irmão. Gosto demais do teu som. Acho muito bacana ver você cantar. Tardezinho aquele projeto. Achei maravilhoso. E assim, desejo para você sucesso e mais sucesso. Deixa um recado para essa galera, meu querido. Primeiro, obrigado, Marcos, por me receber tão bem aí na Cultura. Um abraço para todo mundo da Cultura FM. Já vivemos coisas maravilhosas juntos. Espero viver muito mais. Mandar um abraço para todo mundo aí de Uberlândia, a galera dos fã-clubes Império TH, como você disse, né? Beleza. Que mantenha acesa aí a minha arte na cidade. Mandar um beijo mais uma vez para a família Pires, essa família maravilhosa aí de Uberlândia, que sempre que eu vou aí me recebe também muito bem. Dizer para a galera que esse álbum infinito é o álbum mais importante da minha carreira até aqui. Eu espero que as pessoas curtam bastante esse álbum. E convidar todo mundo para curtir a minha live, dia 21 de maio, que eu vou fazer a live desse álbum infinito lá no meu canal do YouTube. As pessoas me pediram bastante para fazer essa live e aí chegou a hora de fazer, cantando todas essas músicas que fazem parte do infinito volume 1 e daqui a pouquinho tem o volume 2 para a galera também. Rapaz, eu já vou intimar aqui o nosso diretor, Daniel Lopes, já para fazer essa transmissão ao vivo da tua live. Poxa, vai ser maravilhoso para mim. Vou ficar muito feliz com isso. Vou ficar muito feliz. Ele já está aqui do meu lado aqui, já fez o positivo aqui, viu? Então está fechado, então está firmado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ponte aí também, Marcos. Beleza, fica com Deus, até uma próxima, viu? Saúde sempre para você e para toda a sua família aí. E para o tiozão, o paizão que parece comigo aí. É, pode deixar. Vou falar para o tio Fernando que você... Vou mostrar uma foto sua depois, vou até dar um print aqui, ó. Manda aí. Aí, print aí nós. Vou mandar para ele depois. Obrigado, tá? Muita força aí para o Resenha, teu programa de pagode de samba aí, que eu sei que esses programas fortalecem demais o segmento pelo Brasil todo e a tua contribuição com certeza é muito grande aí para a gente, o Belândia. Obrigado, Marcos. E tendo artista como você, entre outros, fortalece ainda mais a programação, fortalece a rádio, porque vocês são fenomenais. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado. Tamo junto. Um abraço para todos vocês aí da cultura. Valeu, querido. Valeu. Deus abençoe. Beijo grande. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.